O que foi que eles botaram aí, Vida? Olha, ele caiu do ninho Pachucou Ontem à noite Tava ruim Aí a nossa enfermaria Nossa enfermaria tá cuidando deles A natureza agradece O nosso ponto de Então eu tô fazendo Um alimento aqui pra ele Tem que comer Ontra eu não tava nem com o oi aberto Hoje eu já amanheceu com oi aberto Dormindo quentinho Isso, garoto Mais um pouquinho Tchau, tchau 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 Tchau